Música Olha, isso nós vamos vivos pra separação Mas acontece mesmo sem razão Mas não é necessário pra recomeçar Eu me sou ferido Meu sorriso cumprido já não falo de chorar Você é um amor pra minha filha Almas vão ferir o que o pai ensinará Ai, minha solidão Eu sou um confinidão Agora não virei me amar Ai, minha solidão Eu sou um confinidão Com amor e minha mal Eu sou um confinidão Contigo foi desilusão É um grande ego do seu coração Eu nunca deixei de te amar Olha, isso nós foi motivo pra separação Mas não é necessário pra recomeçar Eu estou ferido Meu sorriso cumprido já não falo de chorar Você é um confinidão Você é um amor pra minha filha Almas vão ferir o que o pai ensinará Eu sou um confinidão Eu sou um confinidão Eu sou um confinidão Toda não me dê nada Toda não me dê nada Toda minha solidão Eu sou um confinidão Toda não me dê nada 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 Legenda Adriana Zanotto